Chirini News Perdeces da razão E sabes que me aguacha o meu coração Tu nunca levas nada a sério Só querias cortação Me pedes perdão Mas sabes que me aguacha o meu coração E agora queres ser sincero e eu só quero por ouvir esta relação Tu não vês que deixas e te estou sofrendo E eu te digo podes ir mas me arrependo Soberar é comum Deixar de amar é comum Viver sem ti é comum Não sei viver sem ti Tu não sabes quantas vezes eu chorei Tu não sabes quantas vezes dobrei o joelho Para perder agora sabe, abençoar o nosso amor Mas tu não deixas valor Tu não vês que deixas e te estou sofrendo E eu te digo podes ir mas me arrependo Soberar é comum Deixar de amar é comum Viver sem ti é comum Não sei viver sem ti Soberar é comum Eu não consigo Eu não consigo A ti Soberar é comum Viver sem ti é comum Não sei viver sem ti Xerri News Turbo Limpo Xerri News